Música A Comissão de Orçamento da Alerje deu parecer favorável ao projeto de lei orçamentária anual enviado pelo governo. De acordo com o texto, não há previsão de déficit para o Estado em 2022. A proposta para o orçamento do próximo ano prevê uma arrecadação de R$ 85 bilhões, cerca de R$ 16 bilhões a mais do que o orçamento de 2021. Mais de 66% dessas receitas devem ser arrecadadas com impostos, mas a previsão de receita tributária para 2022 cresceu pouco quando comparada ao crescimento registrado em 2021. Segundo o secretário estadual de Fazenda, isso se deve ao grave contexto da pandemia. Nelson Rocha enfatizou que o projeto da LOA encaminhado para a Alerje é uma proposta conservadora, feita com cautela e com base na realidade atual. De acordo com o secretário, o crescimento das receitas pode e deve ser maior, mas o orçamento está sendo pensado em cima dos dados macroeconômicos oficiais e dos recursos já garantidos para o Rio de Janeiro. A LOA de 22 em relação à LOA de 21 é um crescimento de 7b, é um crescimento expressivo, até porque a LOA de 21 refletia o que tinha em mente quando ela foi preparada. A gente estava no meio da pandemia de 2020, então é um crescimento bastante expressivo, já visto que a arrecadação em 2021 se comportou acima do que tinha sido previsto na LOA. Tem várias perspectivas, especialmente a própria economia, a retomada da economia tem feito com que a arrecadação melhore e, consequentemente, a LOA de 22 reflete isso. Fora essa questão, tem a questão também dos royalties e participação especial, porque o preço do barril do petróleo vem aumentando, a produção vai aumentar o ano que vem, quase 10%, e, ainda por cima, a própria variação do dólar, que pode permitir a gente ter uma arrecadação muito melhor e, consequentemente, a LOA de 22 reflete, não a totalidade, porque a gente usa como parâmetro os dados da ANP, mas, ainda assim, é muito mais significativo do que foi em 2021. Em relação às despesas, o projeto da LOA prevê 85 bilhões em gastos e investimentos. Essa previsão zera o déficit, que há mais de cinco anos faz parte do orçamento do Estado. O secretário de Planejamento destacou que a programação de despesas para o próximo ano leva em consideração o regime de recuperação fiscal e prevê um aumento significativo no valor dos investimentos em áreas essenciais. De acordo com José Luiz Amit, será feito um investimento quatro vezes maior em desenvolvimento social e haverá um aumento de 47% nos investimentos em cultura, 52% em ciência e tecnologia e 43% em esporte e lazer. O secretário também enfatizou o esforço que está sendo feito para reduzir despesas com o pessoal na administração pública, que deve cair pelo menos 6%. O secretário afirmou que o projeto de lei orçamentária para 2022 aponta para um aumento na arrecadação e um aquecimento da economia. Segundo ele, a lei foi construída tendo como foco o investimento em infraestrutura e a retomada do emprego no Estado. A LOA proposta para 2022 é um marco na história do Estado, porque além dela ter um déficit previsto de zero, isto é, as receitas vão cobrir todas as despesas, elas vão trazer investimentos da ordem de 7 bilhões de reais e, ouso dizer, inéditos na história do Rio, porque eles estarão definidos para todas as áreas do Estado. investimentos em infraestrutura, desenvolvimento social, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública, todos eles com o intuito de retomar o crescimento econômico do Estado. O deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, comemorou o equilíbrio entre receitas e despesas. O parlamentar fez algumas considerações, dentre elas a necessidade de inclusão da recomposição salarial dos servidores no projeto de lei orçamentária. Quando veio o PILOA, projeto de lei orçamentário para 2022, ainda não havia sanção pelo governador Cláudio Castro, da lei autorizativa que a Assembleia aprovou, para permitir a reposição salarial entre setembro de 17 e 31 de dezembro de 2021, que vai representar algo com uns 26%. Se não tinha ainda a lei, eles não podiam ter previsto. Então, tem que levar 50% disso, que está na lei, para o orçamento de 2022. Além da lei orçamentária anual, foi discutida durante a audiência a revisão do plano plurianual do período de 2020 a 2023. Os representantes do governo afirmaram que a ideia é alinhar o planejamento de todas as secretarias, incluindo tudo o que deve ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Foram destacadas ainda a inclusão no PPA dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a adaptação do planejamento ao Pacto RJ, que prevê mais de 400 projetos de desenvolvimento para o Estado, e a iniciativa de dar mais transparência ao orçamento, para que a população possa saber onde estão sendo feitos os investimentos previstos. Os projetos de LOA e PPA receberam parecer favorável da comissão de orçamento e seguem para o plenário da LERJ, para discussão e recebimento de emendas. Quanto à revisão do PPA, evidentemente que ele tem que sempre sofrer ajustes, porque um PPA vale para quatro anos. Este PPA foi proposto em 2019, e 2020 foi um ano crítico, porque foi um ano pandêmico, como está sendo 21, mas 20 foi mais crítico que 21. 21 tem sido um ano abundante em receita, porque tivemos refis, que aumentou a arrecadação do ICMS pontualmente, teve a explosão de receita de Royal de Participação Especial, que este ano vai montar em R$ 17,6 bilhões, em função do aumento da produção do petróleo, mas também em função do barril, que hoje está a R$ 85,00. O dólar já está batendo a porta dos R$ 6,00, além de ter atuação também na nossa CPI, que ajudou um pouquinho a crescer essas receitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.